Hoje é a reunião com a diretora. Você acordou com a dor de cabeça? Com a apresentação pela metade? Lá se vai a esperança de ser a promovida. Sentindo a dor de cabeça? A aspirina microativa se dissolve até 4 vezes mais rápido que os comprimidos de ibuprofeno. Seja qual for a dor de cabeça, existe a aspirina que resolve.